Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, seja todo mundo bem-vindo Se gostar, já sabe, deixa o like, compartilha, deixa o comentário pra dizer o que achou do vídeo E se não for inscrito no canal, gente, já se inscreve e vamos ao vídeo Não tá indo pra escola ainda, gente, porque ela não tá sempre sendo recuperada E hoje o anjo dela ia fazer uma outra roça, aí eu não mandei hoje ainda Mas amanhã, se Deus quiser, vai dar certo, né Isabel? Dá um oi, filha Oi, Deus Faz o que ele fez Mamãe, 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 mamãe Mostra que aqui são maquiagens pra ser tudo Aí é o que, papi? Maquiagens Daqui, daqui, ó Depois passa maquiagem onde passa Como é que faz essa maquiagem? Acordou, ó Olha, já quebeu o mingau, tá, gente? Mas não tô roubando Daqui, ó, vou colocar banho na hora Que tenta bem Olha, tem Né, mãe? Dá oi, mãe Ei, que seja Olha o bico dessa criança, mãezinha Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês Se eu já fiz já hoje Lavei a roupa, tá assim Três, não Quatro Corredos de roupa Daqui, hein? Tem mais essa daqui, ó Aproveitei o solzão, gente E vira aquela monte de roupa Que tinha acumulado No último vídeo A gente tá toda ali Pra me lavar Aí hoje eu lavei Só das crianças Porque era muita roupa, gente Não dava pra lavar tudo Porque não ia ter espaço Pra colocar no varal Ficou tudo isso, gente Três, quatro Corredos de roupa Daqui, hein? Aí depois eu vou lavar As nossas Cursinhas também Ah, tá agora ali, ó Se ela puder viver Nesse terreno Brincando, gente Só que não deixe, não Porque vocês sabem, né Que ela tem força Aí é perigoso O solzão Tá lindo, ó Gente, tá um dia maravilhoso Um dia lindinho Larissinha tá ali Já com tamanho Tudo que a Isabel faz Olha, Isabel quer repetir O que a Isabel faz Tá bem nessa fase Tá repetindo As brincadeiras Aí, gente A louça já foi lavada Mas daí tem essa loucinha Aqui da merenda Pra lavar Vai dar pra ficar Lindo, ó Só a loucinha Da merenda mesmo Tem aqui Um peixe Descongelando O almoço E aí A loucinha I would never wait For something To let it go to waste With everything at stake Mm I bet I would take it all back I just wanna make this thing last But we're running out of time We were doing all right Holding on but I'm losing the fight Could we run away? I know if we just heat ground Running, closing off all the world With the light coming in Bending before we break Don't you know you and me We can run away You and me we can run away Run away Run away You and me we can run away You and me we can run away You would never stay for someone It wasn't worth the wait Counting down the days I know when I'm moving onward I just wanna trust in your word But we're running out of time We were doing all right Holding on but I'm losing the fight Could we run away? Could we run away? I know if we just hit ground Running, closing off all the world With the light coming in Bending before we break Don't you know you and me we can run away The loud kind of noise You and me we can run away And hard to stop Running away I can't sacrifice There You and me we can run away Yeah I can't You and me we can run away Can't believe me, I can't believe it away I would never wait for something, to let it go to waste, with everything at stake I thought I would take it all back, I just wanna make this thing last But we're running out of time We were doing alright, holding on but I'm losing the fight Could we run away? I know if we just hit ground Running, closing off all the world with no light coming in Bending, before we break, don't you know you and me we can run away You and me we can run away Run away, run away You and me we can run away You and me we can run away You would never stay for someone, it wasn't worth the wait I'm counting down the days I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word But we're running out of time We were doing alright, holding on but I'm losing the fight Could we run away? I know if we just hit ground Running, closing off all the world with no light coming in Bending, before we break, don't you know you and me we can run away You and me we can run away You and me we can run away Run away, run away I'm like, I'm like, I'm so cold Check You and me we can run away You and me we can run away You and me we can run away I got you and your vibes in my mind I can't get them out No matter how hard I try I need you and your heart next to mine Your heart strikes like lightning Got no words, I'm just drowning in attraction Only one way to describe it It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high It's electric, I'm up in my feet You got the only touch that takes me high I would never wait for something To let it go to waste With everything at stake Mmm I thought I would take it all back I just wanna make this thing last But we're running out of time We were doing alright Holding on but I'm losing the fight Could we run away? I know if we just hit ground Running, closing off all the world With the light coming in Bending before we break Don't you know you and me we can run away You and me we can run away Run away, run away You and me we can run away You and me we can run away You and me we can run away You would never stay for someone It wasn't worth the wait Counting down the days I know when I'm moving on but I just wanna trust in your word But we're running out of time We were doing alright Holding on but I'm losing the fight Could we run away? I know if we just hit ground Running, closing off all the world And the light coming in Bending before we break I just hit down the mieli o arroz já tá aqui e agora eu vou fixar o peito gente, ó eu parti pra ficar mais fácil de fixar porque é muito grosso aí eu vou fixar um papelzinho pra ficar mais fácil Isabel Isabel aí gente, olha, acabou tava ali cortando a garrafa pra eu ver no vídeo, cortando a garrafa aí do óleo pra ficar o restinho aí no peito que eu achei, vai dar eu tô pensando em colocar uma manteiga pra poder compensar aqui o óleo tava bem pouquinho e olha quem veio chegando da escola amul 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 uita 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 Gente, almoço finalizado, tá aqui o peixe todo frito, ó, vou fazer aqui uma farofa. Peixe, arroz, gente, esse é o nosso almoço de hoje, eu gostava coisa pra vocês, ó, que o arroz quase queimou, ó, gente, ó, quase queimou, mas deu certo. E é isso, gente, agora a gente vai almoçar, e também fez um suco, né, de maracujá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, suquinho, ó, esse maracujá, gente, é lá do nosso quintal, tá certo? E daí, esse vai ser o nosso almoço de hoje. Peixe, arroz, suco e farofa, que aí eu vou fazer. Maracujá vai lá no nosso quintal. É, é o maracujá lá no nosso quintal, né, Isabel? O pai que trouxe. Pois é, gente, é isso, meus amores. I lost my best friend to 23 She left her body and hovered above me I saw no shadow, I looked around Searched every building and home that I found I saw no shadow, but felt a glow The warmth inside me, it kept me afloat Felt like heaven, I found my bones It gave me comfort when I feel alone Now you're gone, I'm alone I guess it's time to get better Through the pain, I will go alone If I fall, break my bones I will scream even louder Cause I'm not dying alone I lost my best friend to 23 She left her body and hovered above me Gente, acabei de dar outro banho ali com a Rebeca, agora eu vou dar uma mingau pra ela Aqui tá bem calor, gente, é de tarde, mas só tá bem quente Eu tirei até a roupa do varal de chover, gente, porque quando é assim no inverno, né, só dá bem quente assim Tá, se formando ali umas nuvens, vai chover Agora eu vou dar uma madeira pra ela e vou dar e fazer ela dormir, gente Vou terminar o vídeo aqui com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado, deixa o like, tá, compartilha, se inscreve no canal se for inscrito E deixe um comentário pra dizer o que você achou, dói Larissa E deixe um comentário pra dizer o que você achou do vídeo Vou mostrar pra ela que caiu, toma, frega Ponto, pegou, pegou Olha a galinha, olha a galinha, olha a galinha Ô galinha, galinha, galinha Tchau, gente, até o próximo vídeo, Deus quiser Beijão